Olha, deixa eu conversar agora com a minha querida Day Oliveira, que já vem chegando ao vivo comigo, que ela vem tendo notícia boa, hein, minha gente? Notícia muito boa. Porque é o seguinte, famílias carentes poderão receber lâmpadas LED, aquelas lâmpadas mais econômicas, para ajudar a reduzir o número, daquele número, né, da conta de luz, a energia elétrica que está cara pra caramba. Day, bom dia, primeiramente. Como que funciona esse projeto? Quem tem, quem pode receber, então, quem pode se inscrever e como que faz, minha querida? Olá, Rude, bom dia. Bom dia a todos na audiência do TVC Agora, desta quarta-feira. Rude, esta distribuição acontece pela empresa que fornece energia aqui no município, que é a Electro. Começa amanhã, dia 9, e vai até o dia 11. Um dos bairros que a unidade móvel, para distribuir essas lâmpadas mais econômicas, que são as lâmpadas de LED, vai passar aqui, no bairro Novo Oeste. Além do Novo Oeste, também, a distribuição vai acontecer no Guanabara, Vila Nova e Jupiá. Mas, aquelas famílias que precisam fazer esta substituição, né, e são consideradas de baixa renda, tem tempo ainda de fazer um cadastro ali na Electro. Para receber, essas famílias precisam estar cadastradas na tarifa social de energia elétrica. Muitas pessoas ainda confundem, vão ali na sede da Secretaria de Assistência Social, achando que vai fazer esse cadastro. Mas não, é necessário ir ali na sede da Electro, para poder se cadastrar. Bom, Rude, esta distribuição, como eu disse, acontece do dia 9 ao dia 11, vai ser das 8 até as 4 horas da tarde. Um dos bairros, como eu já falei, vai ser aqui no Novo Oeste, é um projeto chamado Neo Energia, tá? Que a Electro disponibiliza e, nos outros municípios, é feito por meio da empresa que concede, que faz essa distribuição de energia elétrica. Então, é muito importante, porque essa lâmpada de LED, ela é 40% mais econômica do que as lâmpadas incandescentes e as lâmpadas fluorescentes. Quem estiver devidamente cadastrado para receber, pode fazer até 5 trocas. Então, é muito importante, porque agora, nós estamos naquele período da bandeira tarifária, de escassez hídrica. Então, ela é muito mais cara do que a energia elétrica, né? O consumidor aí, se consome, a cada 100 kWh consumido, ele paga 74,20 reais. Então, tá um absurdo, tá difícil. Então, toda economia que o consumidor puder fazer é muito importante. Esse projeto vai beneficiar aquelas famílias em situação de vulnerabilidade, famílias em situação de baixa renda. Importante falar também, famílias que moram na área rural aqui, na cidade, nos distritos, podem também fazer esse cadastro para receber. Se não conseguir receber agora, a partir de amanhã até o dia 11, vai receber essa substituição em um outro momento. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pelas suas informações. Notícia muito boa, minha gente. Muito boa. Muitas famílias estão precisando. Dai, fico à disposição. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui, viu? Então, vamos lá.